Você que é produtor cultural já deve estar sabendo do Promicult Lei Alcides Mesquita, não é mesmo? Mas provavelmente você deve estar em dúvida de como o Programa de Científico à Cultura funciona. Mas pode deixar que a gente vai te explicar tudo. O primeiro passo é acessar o www.santos.sp.gov.br barra Promicult, ler atentamente seu conteúdo e baixar os modelos e documentos necessários para a inscrição. Após o preenchimento completo do formulário e efetivar a inscrição, o projeto proposto será avaliado por uma comissão formada por representantes da Prefeitura e da Sociedade Civil. Os projetos aprovados pela comissão estarão aptos a captar recursos junto a pessoas físicas e jurídicas, após, é claro, a assinatura do Termo de Compromisso com a Prefeitura de Santos. A captação de recursos pode variar de R$ 5.000 a R$ 100.000, lembrando que deve ser feito obedecendo o ano fiscal de 2022. O limite de recursos, somados todos os projetos, é de R$ 1.089.900. Após a execução do projeto e das contrapartidas, seguindo o cronograma do projeto, deverá ser apresentada a prestação de contas. Para mais informações, acesse o site www.santos.sp.gov.br barra Promicult, ou envie um e-mail para promicult.com. Promicult, o lado certo da vida é estar ao lado da arte. Acesse o site www.santos.sp.gov.br